Se Ele me deixa do lado Ficar sozinho ou já tem um outro bem Se Ele me deixou a dor em mim, a dor é dividir O meu troféu é o que restou É o que me aquece sem me dar dor Se eu não tenho o meu amor Eu tenho a minha dor A sala, o quarto, a tarde está vazia A cozinha, o novedor Se nos meus braços Ele nasce a minha dor É minha dor Se Ele me deixa do lado É minha sombra, não é demais nem Aos outros eu devo a dor Eu tenho a minha dor Se Ele preferiu ficar sozinho Ou já tem um outro bem Se Ele me deixou a dor em mim, a dor é dividir Eu tenho a minha dor 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 É o que me aquece sem me dar dor Se eu não tenho o meu amor Se eu não tenho o meu amor Eu tenho a minha dor A sala, o quarto, a tarde está vazia A cozinha, o corredor Se eu não tenho o meu amor Se nos meus braços Ele nasce a minha dor É minha dor Eu tenho a minha dor Eu tenho a minha dor Amém.